Eu diria que além do Douglas Valle demorar na decisão, o Matheus Pitty foi muito bem, porque ele fechou o ângulo do passe, ele não deu o bote, se ele desse o bote, fatalmente ele tomaria o drible ali, e aí, a profundidade não, preferiu sair curto com o Matheus Pitty, vem Flamengo, a bola do Matheus Pitty na direção do Bruno Freire. A direção do Gabriel, melhor para o Gustavo, vem Flamengo novamente, Matheus Pitty lança na direção do Denilson. Viu bem o Boca, Boca abriu bem o jogo lá na esquerda para o Matheus Pitty, ele faz o levantamento, Laércio dominou, tenta levar para o pé direito, Laércio girou, bateu! Cheio de gás o Matheus Pitty na marcação. Aí o Matheus Pitty, estreando pela equipe do Rio Branco. Próximo de caixa dentro, saindo contra-ataque, ali com o Mael, mas o Gilson chega se antecipando. Aí o Gilson, passa no meio, para o Matheus Pitty, contra dois jogadores, ele protege. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.